Como investir no Nubank Nesse vídeo eu vou te mostrar um passo a passo de como você vai conseguir investir através do Nubank Entrando dentro da corretora, mostrando o que tem dentro, as opções de investimento Como você deposita dinheiro, como você compra, vende um ativo Você vai aprender tudo aqui na prática em pouco tempo, então vem comigo Bom pessoal, se você é novo por aqui, muito prazer, eu sou o Antônio Neto, criador desse canal Se você ainda não é inscrito por aqui, te convido, tem esse botãozinho aqui embaixo Se inscreva-se, clica nele e ativa o sininho de notificações E não deixe de curtir esse vídeo Quanto mais vocês curtem o vídeo, o YouTube entende que esse conteúdo é um conteúdo muito relevante É um conteúdo interessante e vai ajudar a distribuir pra mais pessoas E assim você nos ajuda a alcançar o maior número de pessoas possíveis E é isso que a gente procura por aqui, beleza? Muita gente hoje em dia quer começar a investir, mas não sabe nada Principalmente como utilizar uma corretora, como investir e tal, todo o processo Eu vou mostrar tudo pelo meu celular, bem simples, pra que você não tenha dúvida A corretora que a gente vai investir é a Nu Invest É uma corretora da Nubank Se você não sabia, agora você sabe que a Nubank tem a sua corretora Então você vai precisar baixar e fazer o cadastro É muito simples, coisa de 5, 6 minutinhos O seu cadastro tá pronto Abriu, fez o cadastro, agora vamos aqui pra prática Essa é a aba principal da corretora do Invest Como vocês podem ver aqui na tela do meu celular Se é a primeira vez que você tá utilizando a corretora Primeiro você vai ter que definir o seu perfil Pra você conseguir investir em ações, fusibilidades Você vai ter que ter um perfil agressivo Então pra isso, você vai vir aqui em mais Em perfil E aqui tem perfil de investidor Aqui está dizendo que o meu perfil tem nervo de aço Ou seja, é um perfil bem agressivo Não tem problema algum eu ter esse perfil Até porque pra investir em ações, no caso Eu preciso ter um perfil mais arrojado Se você tem um perfil bem moderado Ou um perfil conservador, você não vai conseguir Mas é só você entrar aqui e mudar o seu perfil, beleza? Essa é uma das primeiras partes que você tem que fazer na corretora Após a gente fazer esse processo A gente vai voltar Volta novamente E a gente precisa enviar dinheiro pra corretora A gente vai vir em depósitos e retiradas Aqui vai aparecer agência O número da conta Pra que você manda dinheiro pra cá Então esse é o segundo passo Você pega os seus dados Copia em outro banco Você só pode fazer o depósito pra corretora Se for do mesmo titular Se for outra pessoa não dá certo Você copia e cola e manda dinheiro pra cá, beleza? Mandou dinheiro pra cá É hora de investir Então a gente já vem aqui em investir Aqui a gente tem várias opções de investimento Vou apresentar algumas de maneira rápida Renda fixa A gente tem tesouro direto CDB, LCI, LCA e etc Mas vou apresentar a que mais é procurada aqui no Nubank A gente vem em tesouro direto Caso você queira investir no tesouro direto E supomos que você quer investir no tesouro selic Basta você clicar em cima Aqui mostra as informações rápidas Que você tem a liquidez de mais um Que você pode solicitar resgatar até um dia útil Que mostra tudo Então você vem aqui em investir Eu não vou conseguir fazer esse investimento Porque eu tenho apenas R$65 aqui na corretora Mas o processo agora é esse Aí se você quiser comprar uma fração ou mais Você seleciona aqui a quantidade E depois é só apertar investir E você investir no tesouro direto Vamos pra parte de renda variável Se você quer comprar ação Você clica aqui em ações Você coloca o código que você quer comprar No caso vamos colocar a ação aqui de Itaúsa Coloca o código da ação ITSA4 Opa, 4 Beleza, apareceu duas opções O que você vai fazer? Se você tem bastante dinheiro Ou seja, se você consegue comprar sem ações Você aperta em cima da primeira opção ITSA4 Agora, se você tem pouco dinheiro E quer comprar uma, duas, três ações Você tem que apertar nesse código Pra você selecionar a ITSA4F O F no final significa fracionado Fracionado Então você clica embaixo Aqui tem um código com F Aqui tá Aí embaixo Comprar por 7,86 O valor que tá sendo negociado nesse momento Inclusive Itaúsa abaixo de 8 É compra em galera Não é nenhuma recomendação, viu? Aqui eu posso selecionar a quantidade de ações Vou tá comprando três ações Vou apertar aqui em comprar Aqui eu tenho que colocar uma assinatura eletrônica Que é como se fosse uma cena corretora Se você não sabe Onde é essa assinatura eletrônica Quando você cria sua conta da No Invest Você recebe um e-mail com assinatura eletrônica Você vem no seu e-mail e pesquisa dessa forma Assinatura eletrônica no Invest Que você vai conseguir encontrar o e-mail, beleza? Fui lá, copiei E vou colar aqui agora na assinatura eletrônica E vou confirmar Pronto Minha ordem foi enviada com acesso Daqui a pouco a gente olha se foi executado ou não Beleza, investimos aqui em ações Vocês viram que o processo é esse Agora caso você queira investir em fundos imobiliários A gente vem em fundos imobiliários Coloca aqui por exemplo O MXRF11 MXRF11 Seleciona aqui Aperta em comprar Tá 10 Sendo negociado a 10 reais e 27 centavos Quantidade Vou selecionar somente uma Vou comprar De novo a assinatura E confirmar Pronto Já investi em ações Já investi em fundos imobiliários Beleza Quase lá Pronto Agora se eu quiser investir em B10 galera Eu clico aqui em B10 Ou seja Eu tenho a opção de investir no exterior Em dólar Eu posso abrir uma conta lá fora Ou simplesmente eu posso investir através de BDR Se eu quero ser sócio por exemplo Da Apple Da Netflix Eu posso investir através de BDR Que é um recibo Que eu estou me expondo ao dólar E também A valorização Das ações No longo prazo E estou exposto As maiores empresas do mundo Então eu venho aqui Pesquiso Se eu não sei o código do BDR Basta colocar o nome da empresa Tá vendo que eu coloquei Netflix O BDR da Netflix É esse Eu clico em cima Cada BDR está sendo negociado Em 31 reais e 21 centavos Vamos ver se o meu dinheiro Vai dar para investir em todo aqui Vejo com BDR da Netflix Hoje custa 31 reais Vamos comprar Foi a quantia Mas vai dar para comprar Venho aqui em comprar Coloca assinatura eletrônica De novo Colar E confirmar Poxa Gastei todo meu dinheiro Aqui na prática E se você quer ver Se as suas ordens Foram executadas ou não Aí você vem aqui Em ver meus pedidos Aqui vocês podem ver Que as ações de Itaúsa Foi executadas Do MXRF11 Foi executadas E também O BDR de Netflix Foi executadas Beleza? Tudo ok Tem outras opções De investimentos aqui? Tem Mas não vou falar Porque o principal Para o investidor iniciante É a renda fixa Que no caso é o tesouro direto Aí depois vem Renda variável Ações, fundos bilhários B10 Tem os ETFs aqui também Caso você queira investir Em um investimento Que acompanha um certo tipo de índice Mas basicamente é isso Algumas ressalvas Que eu quero deixar aqui para vocês Eu investi agora Beleza? Depois que eu investi Vocês podem acompanhar Os seus ativos Você vem aqui em acompanhar E agora Mostra o total de patrimônio Você vem aqui em ver Meus investimentos Você consegue acompanhar E ver a quantidade de ações Que você tem Beleza? Coisas que você tem que saber Para você não ficar perdido Após você faz As negociações na bolsa Demora dois dias úteis Para que esse dinheiro Seja descontado Beleza? Você mandou o dia para a corretora Comprou R$100 Daqui dois dias Esse dinheiro é descontado Beleza? Outra coisa Você só consegue investir Na bolsa Comprando Negociando Em dias úteis Ou seja De segunda a sexta Das 10 da manhã Às 5 da tarde Das 5 da tarde Ou antes das 10 Você não consegue negociar E também os finais de semana Porque muitas vezes Você não consegue investir E tal Está com dificuldade Porque você está negociando Fora do horário Não vai ter como Para você ficar atento também Às vezes você tem pouco dinheiro Para começar a investir Se você não colocar o F No final do código da ação Você não vai conseguir comprar Ações fracionadas E no mais Foi isso Um tutorial bem rápido mesmo Não tem dificuldade Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe aqui o seu comentário Qualquer dúvida que você tiver Sobre ações Forso biário Poxa investir não deu certo Ou investir no tesouro direto Qualquer tipo de investimento Está com um probleminha aí Manda aqui o seu comentário Que eu vou estar aqui Para ajudar vocês Esse é meu papel Principalmente aqui no YouTube Toda semana Para trazer os melhores conteúdos Principalmente se você é investidor Inicione Se esse conteúdo te ajudou Curte o vídeo Se inscreve aqui no canal E compartilha esse vídeo Com um amigo Que precisa começar a investir E não esqueça De seguir lá no Instagram Estou com o Instagram novo E vem projetos por aí E principalmente O foco É ajudar pessoas Que querem começar a investir Para conseguir um futuro melhor Conseguir multiplicar o seu dinheiro E quem sabe lá na frente Conseguir receber uma boa renda Passiva dos seus investimentos Tamo junto Um grande abraço E tchau